Olá, gostaria de conversar com vocês um pouco, né, pensar sobre essa situação que nós estamos vivendo agora, estamos todos, ou a maioria de nós, em casa, né, num afastamento, isolamento social devido à questão do coronavírus, né, nós temos que realmente nos proteger, né, estando isolados e em casa, aqueles que podem ficar em casa, quanto mais isolamento para nós, então melhor, né, para nos preservarmos dessa questão desse vírus, né. Então, eu gostaria de pensar com vocês, principalmente os pais, né, sobre a questão da rotina, né, porque quando estamos em casa, né, na primeira semana, a impressão que nós tínhamos é que nós estávamos de férias, mas isso não é férias, né, nós estamos numa pandemia vivendo isso, né, mundialmente, então temos que nos proteger e o que as autoridades, né, sanitárias dizem é que o isolamento social é o melhor meio de evitar a propagação da doença. Então, estando em casa, né, nossos filhos, crianças, a família em casa, aqueles que podem ficar, a tendência é que a gente não siga muito rotina, não tenha muitos horários, né, pensando em quando estamos de férias, tudo bem, é, não pensarmos em horários, mas nós não estamos de férias. Então, nós precisamos pensar em como está sendo vivida a nossa rotina, o nosso dia a dia. Pensando nisso, pensamos principalmente nas crianças, né, precisamos definir uma rotina para elas, rotina de horário de estudo, horário das refeições, né, precisamos direcionar, precisamos organizar essa rotina, até porque quando nós não temos esse controle, isso nos traz muita ansiedade, né, gera em nós muita ansiedade essa falta de controle, já que estamos vivendo um momento, certo, né, de insegurança, pelo menos termos esses horários mais fixos, né, trará para nós a sensação de controle. Que controle é esse? O controle da nossa rotina, dos nossos horários. E também, quando trabalhamos isso, estamos trabalhando também, principalmente com as crianças e jovens, a questão, a questão dos limites, né, fica muito difícil trabalhar limites se não trabalharmos essa questão de rotinas e horários. Essas rotinas, né, eu até sugiro que vocês, em família, façam um quadro de horários e determinando o horário de estudos, o horário de refeições, o horário de lazer, o horário de ver filmes, né, isso seria muito bom para determinar a rotina das crianças em casa, não é verdade? E as crianças agora vão estudar numa modalidade diferente da que vinham estudando até agora, né, crianças do mundo inteiro estão estudando dessa forma, né, via internet, através de plataforma, que os pais estão recebendo em casa. Então, é uma modalidade nova de estudos que, a princípio, né, novidade para todo mundo, mas as crianças têm a tendência de aprenderem isso. Na verdade, eles já são acostumados com a questão virtual e já mexem muito bem no celular, no computador. Então, para eles, isso vai ser muito fácil até, porque eles vão se acostumar facilmente a essa modalidade de ensino. Então, o que nós gostaríamos de passar para os pais e para vocês, que tenham tranquilidade nesse momento, não é? Que tentem ser o mais equilibrados possível, passando as informações para as crianças, informações da forma que eles entendam, não com desespero, mas com sensatez, porque os nossos alunos, as crianças, eles se espelham nos pais, nos adultos. Então, nós somos modelo para as crianças. Então, que isso tudo possa ser vivido de uma forma mais tranquila possível, né, evitem vocês, pais, ficarem assistindo o noticiário o dia inteiro, tendo muitas informações, porque informação demais também traz ansiedade e também pode trazer muita insegurança. E as nossas crianças reagem a nós. Eles olham para nós e eles se espelham em nós. Que nós possamos, então, passar nesse período de afastamento e isolamento social de uma forma mais tranquila possível, tá? E que Deus nos ajude a todos. Amém? 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 Amém?